...para o diretor financeiro da Alerje, Jânia Mendes. Bom dia a todos e a todas. Quero saudar o prefeito Zé Bonifácio, na pessoa de quem saúdo toda a equipe de governo. Saudar o querido amigo Bebeto Cardoso, ex-presidente do Imbascafe. Saudar o Jefferson Buitrago, atual presidente, igualmente querido amigo, atual presidente do Imbascafe. Dizer da importância desse momento que estamos vivenciando aqui na cidade de Cabo Frio. Eu tenho dito que o ano de 2021 foi um ano da recuperação fiscal e financeira do município. No campo da recuperação fiscal, temos, inevitavelmente, que tratar da questão da recuperação do Imbascafe, da recuperação do crédito à prefeitura, junto ao governo federal, ao INSS, 20 anos de dívidas resgatadas através de parcelamento, a recuperação financeira, da qual dependeu a colocação, a devolução, do respeito ao servidor, após quase 10 anos de salários continuamente atrasados, sem saber o que é o 13º salário dentro do ano, a gente pôde viver um ano de tranquilidade, de resgate dessa dívida. E que o ano de 2022 é o ano do início da reconstrução da cidade. Então, o prefeito Zé Bonifácio está de parabéns por aquilo que realiza. E essa reconstrução depende basicamente da recuperação deste crédito, deste passivo. Vamos juntos nos irmanar cada vez mais para que, de forma harmoniosa, possamos permitir a Cabo Frio, daqui em diante, um tempo de reconstrução. Esse tempo chegou. Parabéns, Zé Bonifácio. Obrigada.